Seletividade alimentar, autista, seletividade alimentar, autista Estava pensando eu sobre a minha seletividade alimentar Eu gosto muito de comer Eu não tenho uma restrição assim, hoje eu vou comer tal coisa, amanhã eu vou comer... Não, não sou assim, tipo assim, não vou comer isso, vou deixar de comer aquilo, não sou O que tem eu como Porém, eu vou nas coisas que eu gosto, então não adianta Se tiver carne e tiver angu, polenta, eu vou no angu e não vou na carne Porque é uma coisa que vem desde a minha infância, entende? Então a seletividade que a gente tem, ela é muito complexa Tem também a dificuldade, meu filho ele tem dificuldade Porque ele olha o alimento, ele faz vômito, independente de qual seja Meu filho ele pode olhar o que for, arroz, feijão, batata, macarrão, carne, qualquer coisa que você pensar aí Ele não vai comer se não for o momento que ele quer comer Se eu chegar pra ele, e ele fala assim, mamãe eu quero cenoura E eu chegar com a barra de chocolate que ele mais gosta, ele não vai comer Porque ele tá querendo a cenoura Ele é muito assim Hoje eu sou mais tranquila assim, né? Mas eu vou naquilo que eu gosto, né? E a gente prefere coisas mais crocantes, assim, né? Meu filho ele gosta de chocolate branco Eu já gosto de chocolate com amendoim E se tiver uma coisa que eu goste mais, sempre eu vou naquilo que eu gosto mais E eu vou sempre repetindo, repetindo aquilo ali E tem alimento que me faz muito mal Como, por exemplo, um arroz Como, por exemplo, pão de sal Eu deixo de comer? Não, quando eu tô afim eu vou lá e como Mas de teimosia, sabe? Eu tenho uma tia... 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 Tia alguma coisa, eu não lembro É a madrinha da minha mãe Ela passou mal com o detox que ela tomou Aí ela ficou encucada Ela foi lá e voltou e tomou de novo O detox, né? Então, tipo A gente vai observando E vai fazendo isso mesmo, sabe? Aquilo que a gente quer A gente vai e faz de novo E de novo, e de novo E assim vai E vida que segue Nós somos autistas, mas a gente não é bobo A gente tem nossas dificuldades diárias Hoje é muita comorbidade Mas a gente faz aquilo que nos faz bem A gente... Aquilo que nos dá alegria A gente repete E vamos E vamos É isso Que eu tenho pra falar de seletividade limitar Porque A gente é o que é Mas as comorbidades É muito complexa, tá? Muito Tem dia que eu não consigo levantar da cama E assim vai E aí E aí Tchau, tchau.